Sexta-feira é dia de molhar os pés Deitar na rede, o cobertor no corpo sem estresse E deixa o vento refrescar Eu toco o violão pra gente descansar Enquanto bate palma, sempre na calma Amor, vamos lavar a alma Hoje eu não vou ter insônia Teu sorriso me livrar da pavilônia Cantar numa só voz Sexta-feira é dia de molhar os pés Deitar na rede, o cobertor no corpo sem estresse E deixa o vento refrescar Eu toco o violão pra gente descansar Enquanto bate palma, sempre na calma Amor, vamos lavar a alma Hoje eu não vou ter insônia Teu sorriso me livrar da pavilônia Cantar numa só voz E se eu errar, cante por nós Cantar numa só voz Cantar numa só voz Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai E o nosso amor, não esqueça de ver o que não